Então, muito bom dia a todos. Senhora Presidente da Comissão, Senhores Deputados, eu começaria por, precisamente, reforçar o introito do Sr. Deputado José Soeiro, dizendo que, sem prejuízo de alguma extemporaneidade neste requerimento, não deixamos de reconhecer a utilidade de se poder ter esta conversa e de podermos aqui expor todo o processo negocial que conduziu a este resultado final no que diz respeito aos valores do subsídio de apoio a processar às amas enquadradas na Segurança Social, mas também porque nos permitirá fazer aqui um ponto de situação e transmitir algumas informações adicionais sobre a questão das outras amas e permitam-me que diferencie sempre esta questão em dois regimes diferentes, porque, no fundo, são dois regimes muito diferentes. e este segundo ponto de situação refere-se especificamente às profissionais que exercem a função de AMA enquadradas por acordos de cooperação para creche familiar. E, portanto, dizer o seguinte... Começando, obviamente, pelas amas enquadradas na Segurança Social e cujo vínculo contratual passou a contrato de trabalho em funções públicas através do regime do PREVPAP, De facto, estas amas tinham a sua remuneração definida nos termos legais enquanto o contrato de trabalho em funções públicas e a oferiam, mesmo desde antes desta alteração ao seu regime contratual, a oferiam, desde o ano 2009, de um montante, de um subsídio de apoio à confeção da alimentação das crianças que acolhem. Devo dizer que estas amas podem acolher até o máximo de 4 crianças nas suas habitações. Este valor estava, obviamente, desatualizado e isso não está minimamente em causa. O facto é que estas profissionais, quando recebiam crianças enquadradas no primeiro ou segundo escalão do abono oferiam mensalmente de um subsídio de apoio no valor de 69,17€ e quando essas crianças se encontravam no terceiro ou quarto escalões do abono recebiam um montante de subsídio de 34,59€. É certo que este montante se encontrava desfasado por não ser atualizado desde o ano 2009 e, portanto, aquilo que entendemos realizar através do despacho 11.239, de 6 de setembro foi proceder a uma atualização deste montante passando a pagar de subsídio um montante igual para todas as crianças independentemente do escalão do abono em que se inserissem um montante esse de 88€ mensais. entendemos à data que este valor constituía já por si só um reforço considerável, uma vez que não havia atualização desde 2009 e estávamos aqui perante uma atualização de valores de cerca de 30% nas crianças do primeiro e segundo escalão e de cerca de 50% nas restantes situações. Todavia, aquilo que constatámos no momento em que reunimos em que nos foi solicitada uma reunião por parte da APRA foi que desde 2009 até 2022 muita coisa tinha acontecido e uma coisa era aquilo que estava efetivamente estabelecido em despacho outra coisa era aquilo que acontecia na realidade, no dia-a-dia na forma como cada centro distrital estava a gerir este processo com as amas do respectivo distrito. E portanto, se existiam situações em que efetivamente este montante estava a assegurar a totalidade da alimentação das crianças acolhidas outras situações havia em que, por evolução das circunstâncias algumas amas apenas asseguravam as refeições intercalares portanto, os lanches da manhã e da tarde outras situações em que as amas apenas asseguravam o almoço sendo que os pais tinham que assegurar as outras refeições e portanto, as situações eram bastante disparas o que criava aqui, obviamente, uma desigualdade por mais que atualizássemos o valor para os ditos 88 euros isto não constituía face às situações em concreto que se viveu em cada distrito em muitos casos um incremento razoável. Devo dizer que temos conhecimento que houve, de facto, teve lugar esta audição com a APRA aqui na Assembleia aliás, tivemos conhecimento dessa mesma audição no próprio dia em que a mesma aconteceu porque foi o mesmo dia em que reunimos com a APRA no meu gabinete as amas vieram as amas vieram-me lá para aqui portanto, aliás, a correr e um bocadinho aflitas acontecem eu não sabia no dia em que marquei a reunião que era o mesmo dia de audição e portanto nesse mesmo contexto tendo a vida essa mesma audição aquilo que foi definido foi precisamente que este montante pudesse ser atualizado nós colocámos duas hipóteses em cima da mesa às amas uma vez que um dos problemas que foi efetivamente colocado em cima da mesa foi face ao processamento dos 88 euros que propunhamos que propunhamos de pagamento de subsídio para apoio à alimentação haver esta dificuldade de conciliar a preparação das refeições durante o período laboral das amas e de ser excessivo exigir a estas profissionais obviamente que fizessem esta preparação para além do período da permanência das crianças nas suas habitações propusemos que efetivamente e também enquadrando esta resposta no âmbito da gratuitidade que pudéssemos ser nós segurança social através de parcerias com diferentes entidades a fornecer essa mesma alimentação por forma a que não tivesse de haver este impénio adicional sobre as profissionais essa solução não foi bem acolhida pelas amas entenderam os profissionais que esta resposta não respondia às suas necessidades porque de acordo com palavras das próprias é difícil organizar a dinâmica do dia numa lógica em que não podem antever exatamente a hora da receção da comida e da alimentação e que nesses termos preferiam continuar a ser elas a assegurar a preparação desta mesma alimentação desde que com o valor atualizado nessa medida o valor que nos foi indicado como razoável pela APRA foi o valor que aprovámos através do despacho 13.617 de 11 de novembro e portanto por cada uma das crianças enquadrada nesta resposta nós estamos a processar às amas a partir dessa data um valor de 150 euros mensais para assegurar a preparação dessa mesma alimentação isto no que diz respeito às amas enquadradas na segurança social não obstante estar um pouco para lá do âmbito desta audição eu aproveito para obviamente tentar esclarecer o que se o ponto de situação relativamente há à segunda parte da questão e que se prende com as amas enquadradas nos acordos de cooperação de creche familiar como penso que será do conhecimento de todos estamos a falar de um conjunto de profissionais que muito embora não seja vasto pois a resposta não é uma resposta muito disseminada no nosso país embora a meu ver tenha condições para o ser principalmente quando estamos a raciocinar no âmbito da lógica da gratuitidade estamos a falar de 358 profissionais num total de 51 acordos de cooperação para creche familiar o facto é que a grande maioria destas profissionais continuam a ser contratadas pelas IPSS em que estão enquadradas a recibos verdes sendo que a quando da atualização do valor dos acordos para creches que abrangeram também as creches familiares nós procedemos naturalmente à atualização dos valores que processamos a estas profissionais portanto não apenas houve uma definição de valores por criança enquadrada em creche mas também houve simultaneamente uma atualização dos valores a processar por criança enquadrada em acordo de creche familiar e portanto naturalmente o valor o novo valor atualizado de acordo com as regras da gratuitidade tinha de se refletir no montante que as amas enquadradas em creche familiar oferiam e portanto a grande questão que se colocava no fundo aqui tínhamos duas questões em cima da mesa por um lado a questão de ser necessário atualizar o montante das remunerações destas profissionais que não era atualizado há alguns anos e a segunda questão a questão do fim da precariedade dos vínculos contratuais destas mesmas profissionais primeira questão como proceder a esta regularização o facto é que nós estamos a falar de profissionais que sejam trabalhadoras diretas do Estado e portanto não podemos nós diretamente através de despacho ou instrumento jurídico determinar os montantes que as profissionais oferem agora podemos e devemos fazê-lo no âmbito das lógicas dos compromissos de cooperação e das adendas aos compromissos de cooperação estabelecidas com o setor social e solidário que contrata estas mesmas profissionais e portanto no âmbito dessa mesma adenda que foi possível fechar e que estará a ser assinada na próxima sexta-feira eu posso antecipar que relativamente a estas profissionais que exercem a função de AMA enquadradas na resposta social de creche familiar foi atualizado o montante que obrigatoriamente reverte para as AMAs do total que transferimos para a IPSS ou para a misericórdia no âmbito do acordo de creche familiar e esse montante corresponderá a sempre que a AMA receba na sua casa três crianças 85% do valor processado à IPSS ou misericórdia tem de obrigatoriamente reverter para a AMA num valor bruto mensal de remuneração de 1.052 euros quando a AMA recebe quatro crianças na sua casa 70% do valor transferido à IPSS ou misericórdia reverte obrigatoriamente para a remuneração da AMA num valor de remuneração bruta mensal de 1.177 euros esta é a solução que encontramos para a primeira parte do problema a questão do valor das remunerações das AMAs a segunda parte da questão e que se prende com a regularização dos vínculos contratuais e que continuam em muitas situações a ser prestações de serviços foi igualmente enquadrada na norma da adenda que regula esta situação adenda essa que estará a ser assinada na próxima sexta-feira e o que prevê a norma esta também negociada e fechada em acordo com a APRA é que durante o ano de 2023 o governo cria um mecanismo de apoio a processar as IPSS e misericórdias que tenham este tipo de acordos no sentido de incentivar a conversão destes contratos de prestação de serviço em contratos de trabalho por forma a que essa medida de apoio a ser criada e financiada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional possa reduzir consideravelmente os impactos desta conversão dos vínculos contratuais e portanto isto é algo que estaremos a fazer ao longo do ano de 2023 e para já eu ficar-me a por aqui a por aqui a por aqui Obrigado.